Música Olá a todos, eu sou o CC Kobe E hoje vamos ter aqui um jogo de FIFA 14 Este jogo vai ser online aqui com o meu grande amigo Ninja Fox Vai começar então o jogo, estamos com o Chelsea contra o Borussia Dortmund Nós somos os azuis e o Borussia Dortmund é os brancos Ora, eu sou o jogador com o professor ali vermelhito Cá está, passei aqui então para o Ninja Fox Faz um grande paxe para Ramírez Olha Ramírez com a bola, ah, que que é isso? Cahill passa para Ramírez Devolve para, ah, não chegou lá, era para Fernanda Torres, muito bem Agora, grande corte de Terry John Terry com a bola, centra para Samuel Leto Que vai na corrida, que que é isso? Vai centrar, não vai? Passa para trás Hazard Ainda Hazard Tentou a finta, mas muito bom o corte Ora, David Luiz corre para a bola, não chega Vai agora Terry, muito bem Este fora de jogo Vamos, Ashley Cole Tenta um passo para Hazard, mas foi um azar do Caraças John Terry na mancha, a corretora Grande defesa Muito bem, Cahill no corte Ramírez com a bola nos pés Devolve a Essien Que sofre um corte David Luiz Passa para Ramírez Dá para Cahill De novo para, ah, seu para fora Era de novo para David Luiz Muito bem, o Chelsea a pressionar Agora, Cahill tenta o corte, não consegue Ramírez vai no encosto E conseguiu decidir com a bola Vai um centra para a frente para Eto'o Que tenta parar do peito, mas não consegue Agora sim, um corte de Ramírez Passa para Torres Torres tenta a fita De novo Ramírez Uma desmarcação para Eto'o Grande corte Da equipa do Dortmund Hamels Ora, tentamos agora então Cortar muito bem Essien Tentou o passo longe, mas muito mal Torres não chega lá Cahill corta Ah, para Lampard Lampard muito bem Desmarca Torres Torres centra para Eto'o Eto'o vai tentar E grande gol Do Samuel Eto'o Que golaço aos 17 minutos Aqui na primeira parte Um gol para ficar na história do Chelsea Grande golo Sim senhora Um grande gol Com o Marcaia Passe do Ninja Grande golaço Que que é isso Oh meu Um zero Segue então a partida Dortmund com a bola Chelsea em vantagem Tentarmos agora fazer um jogo mais defensivo Grande corte Ninja Muito bem com o Hazard E vou com a bola Samuel Atou Na finta Olé Que que é isso Lampard Éto'o outra vez Dá para Rameiras Rameiras tenta Me dá-se flanco Lampard Ainda Lampard Ah Quase Quase Era o segundo Muito bem Lampard Canto para Lampard Terry tenta Não chegou lá Grande corte aqui do Ninja Com o Hazard Ninja está já muito bem Defensivamente o Ninja é muito bom No ataque Então é matador Fora do jogo Defesidinha é o que está a dar aqui no FIFA Ashley Cole Para bater o fora do jogo Ponta para a frente Tentava aqui dar a Samuel Atou Que não chega lá Cá está Ashley Cole Ponta para a beleza Agora a bola Reposta pelo Dortmund Grande corte de Terry Ah Perder Vai lá Ashley Cole Tenta carrinho Ah David Luiz Muito bem David Luiz Ah Tirado ali Para fora Vamos então na corte de Ramirez Corta de cabeça Aquele lançamento lateral Muito bem David Luiz na pressão Ah Que que é isso E golo Golo do Dortmund Muito bem O contra-ataque do Dortmund A deixar desequilibrada a defesa do Chelsea David Luiz Sem palavras Tenta o primeiro corte E depois não chega ao segundo E sem hipótese para Peter Cech Ora 27 minutos 10 minutos depois do nosso golo Temos o impacto então Do Dortmund Vai então Cahill Grande Desmarcação de Barcelona Atou Tenta Remata Não se conseguiu Podia ter optado então Pelo um passo para a Ninja Mas não consegui Vai então Cá está Ramirez Esciã Ali também David Luiz Esciã Agora a chegar ali Não consegue Vou com Que que é isso Meu Sai-se Ninja Na guarda-redes Peter Cech Samuel é topo Perder a bola Estive muito mal agora eu Sinceramente Eu sozinho Não faço nada Ora Terry Cortar Ora então Acho da cola na pressão Conseguimos então Um ponto da Beliza Um pouco de tranquilidade Aqui para a equipa O impacto Não está mal Está a ser um grande jogo Ora a pressão neles Oh não Não acredito Eles estão a desmarcar-se Muito bem Grande corte David Luiz Ninja de carrinho Espetáculo Cahill Outra vez de carrinho Este ninja está lhe a dar Os carrinhos David Luiz Na pressão Novamente Carrinho No outro Grande defesa Do Peter Cech Espetáculo Defesa da noite Defender para canto Vejam só O carrinho David Luiz Sai canto Grande corte Lampard Ah muito mal Agora o ninja Manda para a área Sem querer Eu tiro a bola dali Não consigo Outra vez Muito bem Hazard Grande Cece Kobe Aqui na loucura A prenderam o jogo Exatamente Isto sim É um Número 10 Picar a bola Aqui para o ninja Ashley con Tenta centro Não estava lá Ninguém Ninja Agora teve um pouco De pressão Naquele passo Lampard Dá para Torres Espetáculo Este passo Para Ramirez Este é meio golo Espetáculo Ramirez agora Ah Quase 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 Estava lá dentro Grande jogada Agora do Chelsea Lampard No corte Torres Ah Ah Ora estão então Quatro minutos Para o prolongamento Para o final Da primeira parte Ashley Cole ainda Na pressão Ah Tunja Muito bem Sai A bola Está a ninguém Grande defesa Grande defesa Peter Che E grande corte De Ramirez Muito bem Agora Lampard Novamente no corte Tentamos agora um ataque Ramirez vai lá a bola Um bocadinho de pressão Temos um pouco Essien Pica Para Samoleto Espetáculo Teve Teve Tudo muito bem Parei Puxa Para o lado Só que depois no remate Não deu E o árbitro Apita para o final Da primeira parte O impacto É justo Temos então Aqui a repetição Deste golaço De Samoleto Ora O mesmo número de remates O mesmo número de golos Está extremamente renhido Primeira parte O impacto Acho que Tivemos a pressionar bem Contra-ataque Foi espetacular Jogámos Com calma Peso e medida Foi muito bem jogado Ninja A fazer grandes cortes De carrinho Segue a segunda parte Cá está Ninja com a bola Devolve para Ram Ramirez 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 para é to É to S1 S é Terry Terry Hazard Hazard dá para Cole Cole a subir Ah Tentava o passo ali para é to Mas não conseguiu Grame da corta da Ninja Com o Terry Devolve a S1 Passa para o meio campo Cole Ah Que que é isso Oh meu Ora Contra-ataque do Dortmund Bender a tentar mas não conseguiu Que que é isso Oh não Bender sozinho e marcou o golo O 2-1 Que que é isso Oh meu Não estava nada à espera Grande contra-ataque Um festejo Muito interessante Reparem bem Como ele se desmarca no meio de 3 defesas nozes Acontece Acontece Ora Seguimos então Ora Tentei aqui uma finta mais Eu continuo então já com o boneco vermelho Com o boneco azul que continua o Ninja Tudo igual como na primeira parte Ora Ashley Cole É isso É isso É isso Peter Che Cole Agora muito bem David Luiz Grande corte Grande senhor do futebol Grande passe agora para a Hazard Que vai na desmarcação Dá para É todo Vai picar Exato Ah No hora H Que eu estava a picar a bola para a área Para o Ninja Capsear e fazer o 2-1 Igual Fora de jogo Fora de jogo Meus amigos Fora de jogo É isso John Terry Para fazer a marcação Sai para Eto'o Não chega lá Hazard tenta também SCN Adelaire ao meio campo Ramiras no corte Impecável Ramires Melhor jogador do jogo Até agora Ora corte S1 Ah Perder Hazard Tentou o remato de longe Mas não conseguiu Muito bem Hazard Eu não sei o que é com esse Hazard Um especial Não sei o que é com esse Hazard O Hazard é um grande jogador Sim senhora Tentou a finta Não conseguiu Ganhar a falta Reus Não estava em fora de jogo Não estava em fora de jogo Lançamento de trol para Cole Marcar Muito mal marcado Ganhamos então um ponto Tapé de baliza Agora muito bem Bola Aperatou Ainda é to Afintares Lindo Muito bem Grande finta Ninja Sim senhora Tenho de gostar S1 Tentar lá chegar Não deu Está um contra-ataque David Luiz lá Também Terry Muito bem Muito bem David Luiz Espetáculo Cahill agora a ir lá Apertao Ramei É assim é Peço desculpa É assim é É assim é Farte jogo Farte jogo Farte jogo Que é Não acredito E o 3 Espetáculo este ponto de lança Lewandowski Impocável Fazer O que quis Gato de sapato Da nossa defesa 3-1 Estávamos a ganhar um zero Estamos a perder 3-1 Vai Fernando Torres Com o gol nos pés Ainda a segurar Grande passe Para Ninja Ninja vai mandar Ah Era um centro agora Do Hazard Ganhamos então o Kent Depois é que marque a cabeça Estou com o Torres na área Manda Ninja Manda Manda Não cheguei Ah Muito mal Muito mal Ah Que é Que é isso Isso é baguertar Fora de jogo Fora de jogo Oh meus amigos Isto é um fora de jogo Que é isso Que é isto Ah Falhou É bem feito Tem que estar no fora de jogo Ah Se ele levantou o amarelo Como é que isto não é um fora de jogo Meus amigos Peter Tchepo Puta Bade Beleza 78 minutos Para o final do jogo A perder 3-1 Vamos tentar reparar isto Pessoal Vamos lá É sim Lampard Ah Bola batendo no calcanhar Assim não dá Assim não dá Ramirez Tente lá ir É isso É isso Ninja É isso Davi Luiz para marcar a falta Ponta para a frente Torres Com a bola nos pés Pode ser Ah Quase E gol Gol Golaço Fernando Torres Após um remate de Lampard Torres é metê-la lá dentro 3-2 Ainda à esperança 83 minutos Grande finta agora Sim senhora Queria ser a segunda Não querias Não deu É que estou com o balão nos pés Muito bem Esse é Oi Finta mais Cuidado que temos amarelo já Lançamento lateral Para o Dortmund Ora Dortmund ainda com o balão nos pés Ah Muito mal agora Não cheguei lá Cá está Ramirez A tentar Ainda cair Da pressão Terry A ser fintado Ah Que mal Davi Luiz No corte Impacável A meter respeito Na defesa Cá está Torres com o balão nos pés 3-2 Pode ser que dá Perdi Que foi uma finta à má espécie Imensa desculpa Olha Segue eles estão então No contra-ataque Que grande remate Grande defesa A dar o corpo Para a bola A evitar o 4-4 Mesmo assim Está bem fora do jogo 90 minutos Ponto para a beleza Para Peter Cá Cole Ashley Cole Dá para Hazard Tenta meter em ato Quase Que chegava lá Se chegasse a ler é golo Hazard Agora Cole Era para o meio Colo na pressão Grande corte Está a ser um excelente de jogo Se perdemos Vamos perder bem Pessoal Vamos já despedir Espero que tenham curtido Deste grande de jogo Deixem os vossos comentários Sugestões Terei tudo Para dizer Responder Para a semana Teremos então Mais um jogo Aqui no canal 3-2 Acontece Então até para a semana Foi